A dica do 1 minuto é sobre registros vocais. Você sabia que nós temos seis tipos de registros? Vamos ao primeiro. O primeiro registro nós chamamos de basal ou fry. O basal e fry são os registros de ruídos. A sua voz produz ruídos também. Ou seja, um cara que faz beatbox, ele faz ruídos. Ele cria outros tipos de sonoridades. Vamos ao exemplo do basal. O próximo registro é a voz de peito, onde ressoam os graves. Então, é a nossa voz natural. O próximo registro é o registro de voz plena. Onde ressoam os médios e os médios agudos da nossa voz. Até aqui, eu estou na minha voz plena. Adiante, eu vou começar a fazer o próximo registro, que é a voz mista. Que é onde acontece a encrenca maior na voz dos cantores. Que perde volume, perde timbre. É um ajuste de mistura, de ajuste muscular. Essa nota que eu fiz agora, é a passagem de outro registro, que a gente chama de voz de cabeça. Que é o próximo registro, que também pode ser chamado de falsete. A voz de falsete, ela é utilizada para o registro masculino. Que é uma imitação do registro feminino, mais agudo. A próxima nota, no meu registro aqui, eu vou fazer o último registro, que a gente chama de whistle. A voz de whistle, que é considerada a voz de apito. Então, é um registro mais agudinho. Vale observar, que as passagens de um registro para o outro, cada pessoa, ela vai ter uma mudança numa nota determinada. A minha mudança foi de acordo com essas notas que eu acabei de mostrar. Todo mundo pode cantar dentro desses seis registros, tendo uma extensão grande. Vale ressaltar que o trato vocal precisa ser trabalhado, toda essa musculatura. E você entender o ajuste muscular que precisa para cada registro. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, se inscreva no canal e agende uma aula comigo. Música Música